Este é o meu mundo. O único que alguma vez conheci. Parece espetacular, certo? Isso é porque ajudei a salvá-lo uma vez. Bem, o Neck e eu salvá-lo. O Neck é o meu... Talvez seja melhor começar do início. Chamo-me Lucas e esta é a minha casa. Um sítio muito bonito, cheio de relíquias misteriosas. A maioria acha que vêm de uma civilização desaparecida. São muito importantes, sobretudo porque alimentam praticamente tudo. Um amigo meu, o Doctor, passou a vida inteira a estudá-las. Aprender os seus segredos. E um dia, descobriu como ativá-las. Como dar-lhes vida para criar o Neck. E o Neck consegue fazer tudo. Como vos disse, salvámos o mundo juntos. E durante bastante tempo, a cidade de New Haven prosperou. Mas agora... está a ser atacada. Não consigo deixar de pensar... que a culpa é toda minha. O que fiz eu? Para baixo! Vamos resolver isto, Lucas. A partir de agora. Agora. Para baixo! A partir de agora. A partir de agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?